Agora vamos aprender a criar coluna condicional de valor usando o nosso comando SQL, e aí a gente vai ter uma aula bem prática também, que são comandos parecidos que a gente já veio tratando em aulas anteriores. Então bora lá praticar, né? Notebook 11, manipulação de colunas, vamos lá, você vai navegar até a parte aqui, criando coluna condicional de valor, aqui depois qualquer coisa eu coloco um SQL aqui, tá bom? E aí vamos utilizar lá nos nossos arquivos de bikes, né? Você vai pegar o CSV Ordens Underline Itens, vai subir lá pro seu DBFS, pro seu File Story ali, e a gente vai usar ele como referência aqui, a gente já vem pegando ele, tem alguns valores legais também, né? E a primeira coisa, a gente vai inferir o esquema, né? Pra você ver como a gente vai trabalhar com valor, a origem de dados também ali é bom, é tá tudo com infra esquema certinho, né? Valor como valor, texto como texto, e por aí vai. Eu já vou importar o nosso DataFrames, aqui não tem segredo mais, né? Você já dominou isso, a gente já viu em várias aulas ali, e aqui eu já tenho algumas colunas de valores, né? Então aqui certinho, ó, se eu verificar o esquema quer dizer que eu tenho ali, ó, Order ID de inteiro, List Price, né? Que o que a gente vai utilizar é de Double ali, que seria basicamente o número fracionado, né? Número decimal. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, né? Dos tipos de dados aqui, a gente vai ter um módulozinho, algumas aulinhas ali básicas, só pra gente fazer essas conversões de dados, então não se preocupe muito em entender esses formatos por agora, é bom você já ir familiarizando, né? Mas não se preocupe de ir a fundo agora, a gente vai aos pouquinhos. Não estresse aí, não tente entender tudo na uma aula só, fique tranquilo, que a rota de aprendizagem é devagarzinho mesmo, e aí aos poucos a gente vai acelerando, tá bom? Então eu peguei o nosso DataFrame aqui, eu chamei ele de Orden, né? Orden Adeline Itens. E aí aqui eu vou inserir isso em uma tabela temporária pra rodar as nossas consultas SQL, né? Então eu fui lá no meu DataFrame, ó, orderid.create orreplace.tempView, e eu coloquei o nome dela aqui, ó, na nossa tabela temporária de vendas, tá bom? Então eu posso fazer um select em cima dessa tabela temporária. Vou rodar esse comando pra ele validar isso, né? E validar e trazer tudo pra mim. Agora eu posso fazer uma consulta, né? Identificar qualquer coisa que eu queira aqui. No nosso exemplo a gente vai identificar clientes, né? A gente vai criar uma categoria a partir de quantos itens que o cliente compra. Então bora fazer isso na prática, né? Primeira coisa, eu vou fazer um select asterisco from da nossa tabela de vendas, né? Só pra a gente verificar todos os dados certinhos. Coloquei um 8 aqui, é porque o shift não funcionou, né? Select asterisco, veio um 8 de tudo aqui. Select asterisco de tudo aqui. E aí, na nossa tabela aqui, ó, então verificar clientes a partir da quantidade. Então olha pra vocês verem. O cliente pode ir lá comprar vários itens em uma compra, né? Aqui, se não me engano, tem somente um ou dois itens. Vamos verificar? Beleza, é o nosso simulado apenas um ou dois itens só, né? Então vamos supor que eu queira a categoria, ó, quem compra um item só, sei lá, seja um, sei lá, cliente mão de vaca. Quem compra dois é um cliente top. Vamos fazer uma coluna condicional, identificando a característica do cliente pela quantidade aqui, né? Não importa muito esse exemplo, se é mão de vaca ou não. Mas é pra gente exemplificar, pra gente pegar uma coluna condicional através do valor, né? A gente pegou uns exemplos meio retardados de vez em quando, mas é bom pra gente treinar e assimilar também. Então eu vou fazer aqui, ó, o select, né? Eu vou trazer aqui todos os dados. Não vou permanecer com um asterisco aqui, que eu vou trazer todas as colunas, só que agora eu vou adicionar uma mais. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um vírgula aqui, né? Então eu vou inserir uma nova coluna no nosso aqui, no nosso, na nossa consulta. E esse aqui vai ser o que? A gente vai usar novamente o case, né? Então vamos lá, ó, usar a case. Vou dar um enter aqui, né? E dar alguns espaços aqui, só pra gente mapear certinho, ó. Então caso, né? Quando? Agora eu tenho que pegar certinho o nome da coluna. Caso quantity, né? Quantity, cadê? Seja igual a 1. Aqui eu já tô indo direto pro select, né? Mas que a gente fez isso aqui em aulas anteriores, né? Então eu tô pegando aqui, tô pulando um espacinho, mas é, tô pegando o data frame e aplicando o spark.sql, né? Então nesse data frame aqui vai ser, vai armazenar o resultado dessa consulta, tá bom? Só pra gente verificar, eu já pulei isso aqui, essa introdução, que a gente já fez isso em aulas anteriores também, tá bom? Então select asterisco, case. Caso quando a minha quantidade, né? Nessa coluna de quantidade tem o valor 1, então, né? Vou colocar aqui, ó, tendo. Então traga pra mim que é um cliente mão de vaca, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar até paciente pra vacar, né? Tudo mesmo. Mão de vaca, tá bom? Mão de vaca, beleza. Caso ele não encontre, né? Então aqui, ó, vou vir aqui, else, né? Caso não encontre, é, traga aqui sem status pra mim, né? Vou colocar aqui, ó. É, isso aqui eu vou colocar entre aspas simples, né? Que aqui eu iniciei com duplas e fechei com duplas. Então tudo aqui de texto eu vou colocar entre aspas simples. É bom dar uma ajustada, né? Pra ficar tudo padronizadinho e tudo bonitinho também. Então, é, caso seja um mão de vaca, caso ele não encontre, né, else, então ele vai trazer sem status. Sem status, tá bom? E aí eu tenho que finalizar a nossa função, né? Eu posso escrever na mesma linha aqui ou embaixo pra deixar organizado, né? End, então ele vai colocar aqui, else, tipo cliente, tipo cliente, né? Cliente. Vou deixar sem espaço só pra gente verificar. Vamos só dar e vamos ver se vai funcionar o nosso select aqui. Então agora é certinho, ó. O cliente veio aqui e comprou o item só, ele é um cliente mão de vaca. Se ele comprou dois, tá sem status, né? Que eu não passei o próximo critério ainda. Eu poderia vir aqui e passar vários e vários critérios, né? Se eu for um exemplo, vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse when aqui, vou dar um ctrl c, vou dar um enter e ctrl v. Então caso seja, vamos supor, é, sei lá, 10. Se o cliente comprou 10, ele é um ricão, né? Vou colocar aqui, ó. Rico, rico. Beleza? Então eu poderia ir colocando vários e vários critérios aqui. Depois a gente vai ver um intervalo entre um e outro valor também. Mas aqui, já que eu tenho somente um e dois, eu poderia passar aqui, né? Caso seja dois, então é traga cliente top. Beleza? E o sinal, se não tiver nem um nem dois, ele traz sem status. Mas aqui na base eu já verifiquei, tem somente um e dois. Eu poderia passar isso tanto aqui, né? No segundo critério, quanto no else aqui também que vai funcionar. Depois a gente vai ver isso na prática. Vou dar um ctrl enter para executar. Ele vai trazer para a gente, ó. Agora quem comprou dois itens, né? Ele tem aqui, ó, o tipo do cliente, é o cliente top. E aí eu poderia fazer isso também. Eu vou comentar essa parte aqui, ó. Para comentar no SQL, é dois tracinhos aqui, tá bom? Então eu vou comentar isso, ó. Vai lá na minha base e procure quem comprou um. Beleza? Achou? Então ele é um mundo de vaca. Se não achou, eu já posso colocar no else aqui, ó. Se não achou, quer dizer que na base só tem um e dois. Se não achou, ele já vai trazer aqui um cliente top também, né? Top. Beleza? End. Finalizou o tipo de cliente, que é o nome da minha coluna. Vou dar o ctrl enter para executar. Agora basicamente fez a mesma coisa, né? Ele veio cá, dois. Quem comprou dois é top. Quem não comprou é mão de vaca. Quem comprou um só é um mão de vaca, né? É o nosso tipo de cliente ali, tá bom? E aí, ó, todo o resultado dessa select aqui, né? Dessa consulta, ele vai ser armazenado nesse data frame que a gente colocou aqui em cima. E aí a gente já começa a assimilar, né? E conseguir avançar um pouquinho mais. Vou deixar esse aqui de exemplo para vocês também. E aí você pode usar um ou outro, né? Se você quiser adicionar mais itens, vai colocando aqui, né? O ID do produto, foi igual tal. Cria umas colunas condicionais ali para você ir treinando e aperfeiçoando. Mas e agora como a gente cria uma classificação por faixa, né? Por exemplo, ah, eu quero entre o valor 0 a 500, né? O exemplo que a gente fez no Python agora há pouco, a gente vai fazer agora na linguagem SQL. Caso na minha coluna de compra, né? O nosso data frame lá em cima, cadê? Aqui, ó, nosso data frame e nosso def novo, né? Tá aqui, ó. É nosso teste vendas, né? Que a gente criou aqui, né? Def novo mais não. Então nesse, né? No teste vendas lá em cima, eu quero inserir essa faixa aqui que a gente fez na aula anterior. Então de 500 a 0 a 500, 501 a 1.500 e maior que 1.500 seja alguma outra categoria, né? Ou taxa ali. Poderia ser categoria de compra também e por aí vai. Agora eu vou fazer o nosso select novamente, né? Select asterisco from da nossa tabela de venda, se não me engano, foi o nome que eu dei, né? Vou dar um ctrl enter para executar. Agora ele está pegando o quê? Ele está pegando esse novo, esse data frame aqui e está armazenando o resultado dessa consulta, né? Então agora não tem mais aquela coluna que eu criei aqui em cima aqui, tá bom? Estou sobrescrevendo ele. Se eu alterar o nome desse data frame aqui, ele vai criar um novo, né? Então aí eu posso escolher ou sobrescrevo ou crio um novo. E aí vai, depende muito do seu projeto, né? Se precisa mesmo de sobrescrever ou eu preciso de manter o original. E por aí você vai conseguir já ir tomando essas decisões. Então eu vou trazer tudo dele, né? Vou inserir aqui um vírgula que eu vou inserir uma nova coluna com esses critérios certinho aqui, tá bom? E aí a gente vai usar o case com o between, né? Quer dizer, o case caso quando seja o valor entre tal e tal. Então eu vou usar esse intervalo com o between. A gente vai ver na prática, vai ser bem tranquilo e fácil também. Então vamos lá. É case, né? Que a nossa função é condicional ali. Case, é caso quando, né? Vou colocar aqui, ó. Dá um enter e dá mais alguns passos. When. Então quando. Na minha coluna agora, agora eu vou usar essa de list price como referência, né? Então quando na minha coluna de list price, eu posso até vir aqui, ó. Dá um ctrl c, né? Esteja, né? Esteja entre. Então eu vou usar a função between. Então esteja entre um valor e outro. O meu primeiro caso aqui vai ser de 0 a 500, né? E aí tem uma polêmica. Eu vou colocar aqui, ó. 0 and, né? 500, tá bom? Então quando nessa coluna de valor esteja entre 0 e 500, então, eu vou colocar aqui, ó. Tem. Então traga o quê? Eu quero que você escreva aqui pra mim, sei lá. Seja produto. Eu coloquei aqui barato, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Barato. Inseri aqui barato certinho. E aí a polêmica. Se eu coloquei dentro do between o 0 e 500, o 500 ele vai entrar no resultado ou não? Ele vai pegar apenas até entre, né? Esses valores ou ele vai pegar literalmente o valor inicial e final? A resposta é, ele vai pegar o valor literal. Então se tiver 0, ele vai trazer o 0. Se tiver 500, ele vai trazer o 500 também, tá bom? Então não é entre 7. Então ele vai pegar do 0 até o 500. Ele vai trazer o primeiro valor e o último aqui também, tá bom? Na sua lista ali, já fique atento com isso, né? Muitas vezes a gente passa batido em alguns valores ali e você pode perder o número, né? E um número ali de diferença já pode dar muita inconsistência na sua base. Então fique muito atento, né? A esses critérios quando você for usar de valores entre uma data e outra ou entre valor e outro, né? Pra você fazer a condição certinha. Então o valor inicial e final entra na conta. Então aqui ele vai trazer o 500 também, tá bom? Então é o nosso primeiro critério. Ele vai achar, beleza? Achou? Trouxe lá os resultados. Falou que é barato. Então eu vou colocar aqui, ó. E se ele não achar, né? Então else. Se ele não achar, traga aqui pra mim. Eu vou colocar a coluna com o nome de, sei lá, de perfil produto, né? Então eu vou colocar aqui else sem perfil, sem perfil, tá bom? Vou colocar sem perfil e aí eu vou finalizar o nosso case win, que é a nossa função end, né? Então end, eu vou finalizar e vou dar um alice aqui, ó. End as, eu vou colocar aqui perfil produto, tá bom? Perfil produto, sem acento nem nada. Só os primeiros maiúsculos aqui, só pra gente ter uma noção de como vai ficar a nossa base. Depois a gente vem com mais e mais critérios. Agora sim, ó. Se eu vir na nossa base buscar entre 0 e 500, eu tenho que achar a minha nova coluna, né? Que seja perfil do produto, seja barato. Então vamos lá. Vou pegar aqui, vou ordenar por ordem crescente, né? Então pegou o menor valorzinho, tá aqui, ó. Já é barato. Se eu navegar lá pra baixo, né? No nosso resultado aqui que eu sobrescrevi em um data frame, se eu verificar aqui, ó. 499 ainda tá barato. Se eu tivesse aqui 500 reais, ele ia trazer também como barato, né? Mas aqui eu acho que não tem 500 certinho. Tem 529 e aqui eu já estou sem o perfil, né? Sem o perfil ali do nosso produto. Agora vamos fazer outra faixa de valor, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu vim aqui e inserir. Entre 501 e 1500, seja ali, o nosso perfil vai ser chamado de médio, né? Então posso fazer o quê? Vim aqui, ó. Dá um CTRL C, entre CTRL V e já vou aproveitar esse win aqui pra gente finalizar mais uma coluna, né? Então quando, né? Agora leia isso aqui, ó. Quando list price between, quer dizer, esteja entre esses valores aqui, então traga pra mim. Só que agora é médio, né? Então vou dar um CTRL C aqui, CTRL V aqui. E qual que é o valor que eu quero? Entre 501. Então o 501 ele vai trazer, né? Porque o 500 ele já trouxe nessa aqui de cima. Então entre 501 e 1500. Então é só colocar um na frente aqui. Depois você pode vir e dar um organizado aqui pra deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Deixa tudo perfeitinho aí pra você gostar dos seus códigos, tá bom? E aí ele vai trazer, né? Vai mapear, ó. O valor que tiver entre 501 e 1500, escreva médio pra mim. Vamos verificar isso na prática, né? CTRL ENT pra executar. E agora sim eu vou colocar do menor para o maior. Vamos ver se a gente consegue mapear. Então aqui, ó, maior que 1500 ele já trouxe sem perfil pra mim, que ele está mapeado nesse WELC, né? WELC quer dizer o Senão. E vamos verificar aqui e vamos buscar aqui, ó, 551. Então já é um produto médio, né? Já é acima de 501 reais. E por aí vai até o nosso valor de 1500, né? Então até 1499 e ele ainda está médio. Se eu subir mais um pouquinho e achar 1500 e alguma coisa, ele já vai vir no nosso WELC sem perfil. Então quer dizer que a nossa coluna condicional tá funcionando com sucesso. E aí eu vi lá na minha base 0,500. Eu só sei agora que só sobraram valor maior que 1500 reais, né? Então eu posso colocar ele dentro do ELC aqui, que seria um produto caro, né? Ou então eu poderia vir aqui e fazer igual a gente fez na aula, é, agora há pouco, né? Na aula anterior não, agora é pouco. Posso vir aqui e criar mais um critério. Só que agora eu vou fazer, ó, caso quando a minha list price, né, esteja em between, só que agora não. Agora é simplesmente maior que 1500, né? Então eu vou colocar isso aqui, ó. Seja maior que 1500. Eu não posso colocar maior ou igual porque o 1500 já vai entrar nesse win aqui, tá bom? Então tem que ser maior que ele. E aí eu vou chamar de médio. Se ele não achar nada, né, tiver, vamos supor, ah, um valor nulo, se tiver ali um valor negativo, né, se tiver algum erro na base, ele traga sem perfil pra mim. Mas se eu tiver certeza que não tiver, que não tem, né, valores diferentes, maior que 1500, que não estejam nesse critério, eu posso colocar ele dentro do ELC aqui. A gente vai fazer isso na prática também. Vou dar um Ctrl para executar. Vamos ver ele funcionando aqui na prática, né, acho que essa última coisa que eu falei ficou meio confusa, né, eu não entendi direito, mas eu já vou explicar pra vocês. Certinho, agora você pegou os valores maiores que 1500 e trouxe aqui. O que eu falei agora há pouco, que eu mesmo fiquei confusa, né, vou explicar novamente, é assim, ó, na minha base eu tenho certeza que o que sobrou agora é maior que 1500 reais. Então eu vou comentar essa parte aqui. Eu posso inserir isso aqui dentro do ELC, né, pra não ter que ficar escrevendo linhas e linhas de códigos ali. Isso aqui seria mais uma saída, né, exemplo, ah, tem valores nulos, tem não sei o que, porque eu vou e coloco lá sem perfil, né, então tá tudo, se tiver alguma coisa fora desse padrão, eu consigo, né, mapear ele aqui no ELC. Mas como eu tenho certeza da minha base que não tem, eu posso fazer esse primeiro mapeamento, beleza, o que sobrou eu já sei que é acima de 1500, então eu já posso, no ELC aqui, eu colocar que seja caro, né, vou colocar aqui caro, depois eu volto o original pra deixar o script salvo pra vocês também. Então eu coloquei ELC caro, vou dar o Ctrl Enter pra executar. E ele vai pegar todos aqueles valores gigantes também, né, acima de 1500, e tem que estar escrito caro aqui também. Por quê? Porque foi o que sobrou, né, então ele foi lá, mapeou isso aqui, não achou o que sobrou, ele fez no ELC e escreveu pra mim que é caro. Aí eu vou dar um Ctrl Z aqui, depois você treina na prática aí também, tá bom? Vou deixar todos os critérios aqui, e aí você brinca aí, né, é bom você ir treinar na sua base também. Então pegue outros, então pegue outras bases aí, pegue qualquer outra coisa que tenha valores, extrai limpo seu notebook, né, faça suas programações, porque você só ver a aula e não treinar, você não, daqui a pouco você esquece, daqui uma semana, dois dias e você esquece, então o negócio é praticar mesmo, ó, pegou, já sei como fazer, eu vou praticar. Vou praticar até esfixar na minha mente, eu consegui fazer, né, sem eu ver alguém falando comigo, ou você ver videoaula, ou sem pesquisar nem nada. Tem coisa que você já vai utilizando muito no seu dia a dia, treinando muito, que você já consegue fazer sem auxílio nenhum ali, tá bom? Tenho certeza que você vai chegar no nível bem profundo aí de aprendizagem fazendo dessa forma.